Música Já estamos de volta pela sua TV, Metrópole, canal 26, no programa Tá Na Rei, tá na mídia, meu amigo Pitbull aqui, o baterista, né meu filho? Estourado mesmo. Só os calos. A lá do Leandro Mendes, Pitbull aí, grande batera, né? É. Acaba gente boa. Ele é pequenininho assim, mas não importa o tamanho do Pitbull, o que importa é o ciscado que ele faz. É o maior dorzinho que só ele. Ele fica na bateria dizendo, daqui a pouco vai rolar pra frente, né? É, não, tem uma namorada lá, hein? Mandando lá, hein? Aracati. 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 Que ele só namora com uma mulher, cachorrinho. Leandro, voltando um pouco à história, chegando essa, caminhando lá com o Jumentim, chegou lá no palco e o Rodrigo Neto. Aí eu cheguei lá, hein? Tinha uma cacimba. Foi isso aqui que eu dou uma namorada. Foi lá no Ritinho, tinha uma cacimba lá no Rui. Eu tirei as roupas todas dentro de um saco, tirei a roupa velha que eu tava. Aí tomei um banho bem ligeirinho, botei aquele avanço, é o novo? Coloquei o avanço. Coloquei a droga do avanço, pessoal. Aí fui pra festa, todo cheiroso. Cheguei lá no cascinho, matou o barato. O que foi que matou o barato? Aí eu fui lá pedir, disse que... Doidinho não tocava não, isso aí é muito triste. Mas a música que eu ia tocar foi a música que eu cantei no Fall Real, quando eu tive a oportunidade. Que foi a minha primeira banda de sucesso, foi Fall Real. Foi essa aqui, ó. Vai, Celestino, filho. Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver. Não sei por que. Pui te dar o meu amor. Se você não dá valor. Ao que sinto por você gostosa. É a casa doido, porró. Puxa não. Aí a partir daí você chegou lá, recebeu aquela... Mais um incentivo, na verdade, né, Leandro? Porque você foi aquele cara quebrando pedra, os amigos diziam, dava aquele sorriso. É, mas... De lição de vida. Porque é o seguinte... Vamos levar pelo lado positivo que você sempre faz. De lição de vida foi mais uma autoestima pra você. Foi uma autoestima. Eu saí muito triste. Voltou pra rádio. Peguei o pudrinho. Botou o avanço na sacola. Parecia que tinha matado umas baratas. Montei no jumentinho. Aí fui, foi... Aí eu disse, rapaz, quer saber do negócio? Eu não vou triste pra casa, não. Senão a mãe vai me dar uma pisa. Eu falei, sabe o quê? Eu vou é cantar. Aí comecei... Aí eu já tava se transformando muito fã dos brazos. Porque aqui o velho... O Toca do Vale tinha uma... Eu já tava sentindo o negócio por ele. Já assim, eu digo, rapaz, eu vou me espelhar nesse homem aqui. Aí fui, foi cantando. Tava nem aí. Tava nem aí. Aí canta na música do Zeca Preta. Tava nem rendo. Uma lapa de faca, deixa a mãe nascer. Fiquei com vontade de tacar, foi a faca daquele baitor. Brincadeira, gente. Brincadeira. Meu amigo. Eu fiquei... É só brincadeira, gente. Mas eu contraí. Aí eu peguei aqui, montei no jumento. Aí eu fiquei cantando. Mas eu não me perdoa, não te esqueci, quero sofrer contigo. Faço qualquer preço, só no cartigo. Não tô me importando no que vão falar. E ainda no meu barraco que te possui, sem nenhum temor. Tenho confiança, tenho sim, senhor. Me conceda essa graça, abençoe rolar. Tava nem rendo. Aí começaram a anunciar. Vem uma banda aí, forró real. Aí eu só escutava a Nildinha cantando. Vem me amar, vem me amar. Aí eu, eita, a música é bonita, danada. Vou pegar uma caboclo de rodança. E ainda vou cantar. Aí o Chico Bil. Pode cantar? Pode, fica à vontade. O Chico Bil chegou lá, olhando assim, com aquele bigodão dele branco. Quando eu olhei, o motorista era o Roger Bil. E o Roger Bil? Beijo pra você, meu irmão. Meu amigo Roger Bil. E aí ele chegou lá no interior. Você sabe que naquela época não tinha muito uísque. Tinha mais uísque aqui em Fortaleza. E o Chico Bil não gosta de cachaça. Ele gostava de uísquezinho. E aí, olha aqui, quem foi que ele bateu de frente? Eu. O oportunista. Tava lá. Aí eu disse, aí eu doido pra mim cantar uma música. Aí eu, senhor, senhor, deixa eu cantar uma música? Aí ele, o quê? Aí, porra, comprar um uísque ali pra mim que eu deixo você cantar uma música. Aí eu fui lá no bar. Aí o cara disse, tem um uísque aí não? Aí eu vou dizer quem é, que é meu amigo, mas não importa dizer isso não. O Zé Maria disse, uísque? O que é isso? No bar. No bar. Isso do interior. Sim. O que é isso? Lá na festa que a gente tava tocando. Na festa formatura. Lá do grupão. Aí eu, não sabe o que é uísque não, mano? E tu sabe o que é? Eu sei lá. Eu não bebi isso com água, não. Aí desce, peguei o uísque. Aí eu fui lá no e disse, você vai comprar? Eu sei onde é que tem. Eu me lembrei o que era uísque porque eu passava lá no badalo. Aí via aqueles bichão, ah! Aí ele, como é o nome? Títio. Aí quando eu fui correndo, eu fui igual ao Tizio. Tizio, ele manda ele dar um recado. Aí no meio do caminho ele roda pra perguntar o que era. Aí eu voltei correndo perguntando como é o nome mesmo, que o senhor disse. Aí ele pegou e escreveu aqui. Eu corri e fui lá, peguei. Ele errei três quedas daqui pra lá. Fui correndo, né? Quando eu voltei que eu fui entregar o Chico Bill. Aí pra agora você vai cantar. Ora, pra que que ele mandou eu cantar? Aí eu... Não bateu aquele nevozismo não, Leandro? Não, aquele nevozismo porque eu queria cantar. A vontade de cantar tava mais do que o nevozismo, né? Aí eu disse, eu posso cantar o Roda Pião? Aí ele, pode. Aí eu, muito bem. Puxa aí. Aí ele, Roda Pião, Roda Pião, Roda Pião. Roda Pião na palma da minha mão. O olhar dessa menina rola no meu coração. Roda Pião, Roda Pião, Roda Pião. Roda Pião na palma da minha mão. O olhar dessa menina. É, forró real! É, forró real! Puxa, padeu do doido! Aí com o estudo menino aí, todo mundo ficava... Ah, meu irmão, quando meus amigos que estavam naquela formatura, com a cachaçinha bebendo, que viram que eu dava pro negócio, meu amigo, o Poirão... O Poirão! Aqui é meu amigo. Aí o doido me parou pra outra mesa, porque ela tava me chamando... Como era, não era conhecido na época, o Berlena. Tinha uma... Uma ganchama, aquela bicha no Spoca-Bulch. Não, nem existia biquitinha. Era o Guaraná Wilson. É o novo! Aí, uma bicha de um litro lá, com o cara comendo bolo, e eu me chamando, doido, mas me... Aí eu dei uma dourada, o Rogério Bio gostou. Ah, o Rogério Bio gostou. Ah, o Rogério Bio... Aí tava o Raimundinho, né? Meu amigo Raimundinho, grande cantor lá do... Raimundinho também tava no... O Zé Iris, né? Tão lá no forró melhor, né? Aí era o Fernandinho, a Nildinha e o... E o Zé Iris. Não, o... O Raimundinho e o Fernandinho. Raimundinho, isso. E tinha a Neném também. Neném, minha amiga Neném. Então eles... Estavam lá e gostaram também. E eu me apaixonei pelo Forró Real, mas na verdade eu ainda tive que fazer um grande trabalho naquela região todinha ali, com a Ultra Live Show, né? Que foi a banda que é onde eu aprendi mesmo. Não aprendi tanto. Eu sei. Mas aprendi bastante. Porque todo dia ninguém sabe de tudo. Sempre eu estou aprendendo. Eu não sei ainda de nada. Mas eu aprendi muita coisa lá, né? Então eu... Quando a banda estourou naquela região todinha, aí o Chico Bil mandou me chamar. Por Forró Real. Lembrou logo da formatura que você cantou lá, foi? Mas rapaz... Ele disse, rapaz, tem um cabalinho que tem a voz igual a voz do Tocando Vale, assim, irmão Teve. Aí ele disse, rapaz... Mentira. Pois é, depois eu vou trazer o cabra. Aí foi me buscar. Como é o nome dele? Rapaz, chama ele lá de Poeirão, né? Mas tem um nome artístico aí. Acho que é... Era o Poeirão. Leandro Gomes, sei lá, Leandro não sei o quê. É o Assis, é Leandro Mendes. Como é teu nome aí, menina? Meu nome? Francisco Leandro Ferreira Mendes. Matutão ainda, né? Da Roça. Aí começou a achar a graça de mim. Canta aí pra mim. Fui, cantei. Gostei. Vamos lapidar o homem. Aí me botaram lá no Forró Real. Aura, quando eu cheguei lá no Sítio Siqueira, Brasa do Forró Estourado. A segunda banda, depois do Brasa, era Forró Nero 1. Depois aqui vinha o Real. Isso. Né, né? Todos não sabem. A gente atribui hoje o Real, porque o Real é... Hoje é o Real, né? Uma banda muito maravilhosa. Aí, naquela época era a terceira. Mas, quando a gente tocou, foi o bicho. Porque o Rogério Bil, se tem um caba que é bom de repertório, chama-se Rogério Bil. O Rogério Bil botou um repertório pra cima do Ratinho, aquela música do Ratinho. É, não posso cantar isso aqui. Eu queria só assistir. Sabe? Aí, tem cascalho pra gastar, tem cascalho pra gastar. Tô maluco pro cascalho que ela quer, tem um pra dar. Então, era muito bom, naquela época. Aí, depois, eu saí do Real, me jogaram pra segunda maior banda, que era Forró Nero 1. Forró Nero 1. Lembra? Lembro demais. Que era... Vou dizer, eu vou gritar pro mundo. Esse amor profundo me deixou assim. Coração, por que você não fala? Mostra a tua cara, pedaço de mim. E pra você que tá em casa na TV Metrópole, que é 96, não sai daí não. Daqui a pouco tem mais Leandro Mendes aqui no programa Tá Na Rede e Tá Na Mídia. TV Metrópole é a sua TV com atitude. Tchau.